O que é a história de Champions? Havia a taça dos campeões europeus, o Sporting neste momento no ranking é 53, portanto o Sporting tem que ir à procura na Europa de ser reconhecido. A Champions é algo que motiva muito qualquer jogador de qualquer equipa, portanto eles sabem que tem valor para estar no grupo dos melhores. E por isso, para isso, passarmos a esta eliminatória, sabendo que o adversário também tem as mesmas ambições que nós. Conheço muito melhor o Vitória de Setúbal e o Despertir das Oves, como conheço o Setúbal. De qualquer maneira, não deixámos fazer o nosso trabalho de casa, enquanto isto é uma eliminatória a dois jogos, o Vitória de Setúbal é um jogo campeonato, portanto todas as estratégias dos seus treinadores são completamente diferentes.